Olá, criançada, tudo bem com vocês? Vocês conhecem o jogo de basquete? Aquele que a gente tem que pegar a bolinha e na cesta? Vou fazer uma perguntinha. Sabem como joga? Então vamos lá. Originalmente, ele é um esporte coletivo praticado entre duas equipes cada uma delas contendo cinco jogadores de cada lado dentro da quadra. O basquete é jogado com uma bola em que o objetivo é arremessá-la em um cesto fixo. O basquete foi criado em 1891 pelo professor de educação física James Nismith. O primeiro jogo oficial masculino de basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia de 200 pessoas. Já a primeira partida feminina aconteceu em 1896 e hoje a professora Diana vai ensinar vocês a fazerem um jogo de basquete de mesa. Será bem legal e bem simples. Mas o jogo contribui com a coordenação motora e a atenção de cada jogador. Então vamos lá, galerinha? Com a professora Diana agora. Tchau! Cole em cada ponta de um palito de picolé um prendedor de roupa e uma tampa de refrigerante. Com uma caixa de papelão retangular recorte as laterais da tampa. faça um corte de cima a baixo em uma das laterais finas da caixa. Passe cola deixando aberta. Na outra ponta cole um pedaço de papelão para ficar mais alta. cole folha de papel sulfite ou pinte com tinta guache a parte interna da caixa. Corte um copo descartável e cole na parte de cima da caixa. E na parte de baixo cole o prendedor com a tampinha de refrigerante. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês façam a nossa basquete de mesa. E aproveitem para jogar. Vamos ver quem é o melhor jogador de basquete de mesa? Combinado? Fico aguardando o retorno de vocês.